Aí galera, se liga. Tô aqui com o Leon na demo. Demo da gente viu o 4 remake. É o bicho aí, o bicho aí, o homem aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Ah, o carro lá que traz ele, não é do começo? Ah, os caras já mataram, tacaram do barranco. É. Ô Leon, não vai lá não? Não vai, né? É demo, fi, então eu vou aproveitar bem aqui. Vou ver aqui, ó. Vamos lá, galera. Bora caçar ganado pra furar. Será que ele foi muito longe? Quem? Ó, o Leon dublado, fi, pega. Quem que foi longe? O Leon tá falando de quem? Não tô sabendo. Ó, os corvos. Pecetas nele? Mata aí. Ele não pega arma, não dá pra usar arma aqui, velho. Ave Maria, o que que é isso? Tem umas carniças aqui. Mano, tá mó escurão. Pera aí, pera aí. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Ah, mano, aquela primeira casa. Já quero ver o podre que tem lá dentro. Você é louco? Aí, galera, vamos entrar na casa. Ó. Ah, rapaz, ó lá, ó lá, ó lá. Alguém em casa? Eu tenho ninguém. Vamos ver aqui primeiro. Nossa, mano, cenário muito louco. Sol podre. Eita, que isso? É, parada lá do ruim, hein? Olha a iluminação, Ray Tracer, fi, traçado de raio. É isso. Ih, moleque. O que você tá fazendo aqui? Busco a um polícia. Vindo aqui? Não. Olha, ele veio me atacando. Matou. Pai de família que tá aqui na casa. Isso não é nada bom. Olha os que fod... Aí, galera, pegamos a arma. Chave. O que é isso aqui? É sopa pra nós? Nossa, que fedor. Que fedor o quê, mano? Prova um pouquinho aí. Come um pouquinho pra ver aí. Vai morrer. O que é isso aqui? Tripa. Então, tá bom. Aí, galera, aqui mira. Ó, miramos. Cadê o inventário? Tem 10 balas. Beleza. Aí, olha lá, mano. É, tem que ter esse prezinho clássico, né? É, ué. Beleza. Eita, moleque. Eita, moleque. Meu Deus do céu. Já tem carniça morta aqui. O que é isso? O que é isso? Ih, rapaz. Tem parada errada aí, irmão. Aí. Isso aí já era. Cortaram o gogó dele. Não, escuta. Qual é a situação? Toma merda. Ó. Vem fodendo. Ó lá, ó lá. Ó o pescoço torto, véi. Sai, véi. Mata. Sátiozão. Eu nunca morri na minha vida. Caramba. Faca, faca. Vem, véi. Ah, morreu. Então já era. Agora ele não. Tá aqui, véi. Vou tentar pegar no stealth, hein. Ah, os tiozinhos, véi. Ah, mas tem dois, pô. Tem um que tá de frente. O que que eu faço? Pera aí, pera aí, pera aí. E se eu aparecer? Será que eles falam? Mierda. Vai, 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 vai. Faca, nele. Abicuda da hora. Vai. Caiu. Fura. É, eu tô sem munição. Agora tem que ir na faca, filho. No modo clássico. É só não morrer. Quero munição, na moral. Aliás, ele ali, ó. Bicha dura, amarrada. É o Johnny. Ó, eu tô sem bala, mania, agora. Devo dar uma no cheiro. Aí, boa. Tem que ter muita habilidade. Ei, vai virar cagada aqui na ponte, já. Aí, aí. Essa peça que eu tô querendo. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, corvinho. Dá bala pra mim aí, meu. Eita, olha lá, olha lá. Os bichos falando aí. Então, galera, isso aqui é aquele lobinho do começo lá? Nossa, rasgaram o lobo? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô ouvindo o cara aqui, mas cadê? Tá ali, ó. Vem, vem. Olha lá, picadinho. Passa, passa ali, abaixa, porra. Abaixa a cabeça. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Toma. Nossa. Mano. Vagabundo. O louco. Que isso? Desgraça. Olha lá, galera, olha como ele vem, ó. Mas, galera, a cara do demônio, ó. Nossa, eu não vi isso. Ah, para. Mentira que eu tomei dano. Caramba. Chega aí, tiozão. Bota a cara, vem. Vai, Leon. Chuta ele. A cabeça, ó. Achamos o rider de tiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, chegando na vila no stealth, hein. Ó, 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 passei, 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 passei. A véia ali, a véia ali, ó. Donde estás? Donde estás? Não sei, véia. Vem cá me procurar, vem cá. Erva verde. Olha, véia, tá me cheirando, tá vindo aqui. Podes correr. Tô escondido já, véia, burra. Vai, passa, 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 passa. Aí, galera, se liga. Pera aí, pera aí. Como que matam no stealth? Ó. Tacador. Véia, maconheiros, vai vermelho. O bagulho ia ficar louco aqui na vila. Olha, Linho, pula aí, Linho. Eu entrei, arrumbei. Olha lá, 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 estás ali. Olha só. Sai, tu usa uma casa aí minha. Sai daqui. Sai daqui. Corre, louco. Ó, aqui não. Vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só pode estar de brincar. Nossa. Sobe, caderno. A doze. Boa. Vem. Aí, galera, o Salvador vindo. Doze nele. Sai, 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 sai. Doze. Sai daí, Linho. Pula, velho. Pula, Linho. Pula. Eu não consigo. Ó, Linho, não pula. Tá porra. Eu tô aqui, velho, burro. Ó, um foratero. Vamos lá. Toma na boca, filho. Vem. Aqui não, filho. Toma. Fala na cara dele. Vai. Bicuda. Sai, 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 sai. A vaca, a vaca, a vaca. Vem. Depois manda a conta. Eu vim no trailer, eu vim no trailer. Nossa, nossa, nossa. Entrei lá uma casa dos caras ali. Chega, já tô cansado. Sai, senhora. Sai daí, senhora. Toma. Ó, ó. Na bunda da véia. Pra deixar ela bem mansa. Matiuzão. Perdeu a cabeça. Nossa, mano, muito ganhado. Sai daí, sai daí. Agora parece que piorou. Tá atrás mesmo. Vem, vem, vem. Faz cara feia, não. Aí, galera, o Salvador aqui, ó. Segura. Ah, pro interno você também, hein. Dá na véia. Granada. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Bicuda no Salvador. Tá fudido, meu parceiro. Lincou com a pessoa errada. Não, não. Sai daí, Leon, sai daí. Porra, porra, porra. Mano, quase me lasquei ali. Aqui, aqui, aqui. Abre. Abre. Ah, véia, desgraçada. Deixa eu me curar. Ó, o sino, o sino tocou. É a hora do bingo. De onde vocês estão indo? Pro bingo? É, galera. Testamos aqui a demo. Bom, galera, vamos nessa aí. Mostrei aqui a demo do Game of Thrones 4 remake. Esse remake tem tudo pra ser top. Tomara que a Capcom não cague. Eu vou nesse aí, galera. Até outro dia. Falou, mano.